Gente, tô de volta, olha o antes do cabelo, já lavei antes, preparei o cabelo pra vocês e vamos fazer a selagem 3D semi-definitiva da Borabella. Ela é uma semi-definitiva, uma selagem progressiva, né, que tem essa cor azul, pode ser feita em cabelos loiros e ela é de passo único. Então, se a sua cliente chegar aí no seu salão já com o cabelo limpo, sem resíduo de creme, de nada, você já pode aplicar ela direto, você nem tem a necessidade de lavar o cabelo antes, tá? Mas aí, nesse caso, o cabelo tava sujo e eu lavei. É uma pré-adolescente, a minha sobrinha, e ela tava enlouquecida pra fazer a selagem 3D da Borabella, tá? Escolhida por ela, tá com a raiz enorme e um comprimento lá pra baixo, perto das pontas, tava um pouquinho mais enrolada. Então, por isso que eu tô aplicando em todo o cabelo, pra gente fazer a correção dessas partes que precisam. A selagem vai proporcionar cabelos selados, disciplinados, zero frios, cabelos soltos, leve, macio, com muito brilho, sabe? A fórmula é livre de formol, não causa ardência, não causa incômodo, claro que a gente tem que fazer uma aplicação com cuidado pra não deixar o produto encostar no couro cabeludo. Essa selagem tem um blend de ativos exclusivos, biocomplex, que é formado por 19 aminoácidos, ácido hialurônico, ácido glutâmico, ácido aspártico, queratina, proteína da seda, óleo de macadâmia, entre outros benefícios, outros ativos que ela tem na composição. Compatível com todas as químicas, exceto o tioccolato de amônia, tá bom? Eu deixei agir uma hora nesse cabelo, não precisei mais que isso, tá? Eu vim tirando bem o excesso d'água com o secador, inclusive esse é o secador novo da MQ, o lançamento, é o ProDigital, e é perfeito. E é muito leve, gente, eu tô chocada, tão leve que é esse secador. E o barulho, meu, é um barulho super baixinho, sabe? Não incomoda, eu gostei bastante, tô usando ele praticamente sempre. Agora vamos pranchar, tô usando a Velox, na temperatura de 230 graus, tá? É um cabelo de uma pré-adolescente, como que eu falei, né? Então é um cabelo que ela faz o seu retoque uma vez no ano, não passa disso, mais ou menos aí, sei lá, de 8 em 8 meses, tá? É, não faz sempre, tá bom? E porque não tem necessidade, né? Vocês viram que é um cabelão, ela já teve cabelo muito cacheado, tá? Primeira vez que ela fez, ela tinha o cabelo extremamente cacheado, deve ter uns 2 anos isso. E desde então ela só usa o cabelo assim, ela não gosta mais de ter o cabelo cacheado. Pra adolescente, adolescente é assim, né, gente? Uma hora que é o cabelo de um jeito, uma hora que é o cabelo de outro, elas estão sempre em constante mudança, né? Sempre em constante mudança, não sei nem se a frase tá certa, tá bom? Mas eu gosto da selagem em 3D pela sua questão de que eu não preciso usar shampoo anti-residuantes. Ela é fantástica por isso. E aí eu deixei o vídeo dessa parte da prancha, acho que um pouquinho mais lento do que o convencional, pra vocês observarem. Olha só, poderia liberar ela aí nesse passo, mas como eu quis gravar pra você esse retoque, né? Esse retoque personalizado, eu fui lavar pra mostrar pra vocês. Nesse passo, eu vou usar o neutroquímico, que é o normalizador de pH. Ele religa as pontes estruturais dos fios, né, a cada final de qualquer química que você fizer, não só de uma progressiva, tá? Ele serve pra você usar após uma coloração, após umas mechas, ele é maravilhoso. E ele também vai ter a função de eliminar o cheiro ruim quando a gente molha o cabelo depois que faz progressiva. E esse cheirinho, e até a aplicação você fazendo isso, você consegue eliminar totalmente, tá? Ele também vai prevenir queda, equilibra o pH do couro cabeludo, repõe limpídios, nutrientes, prolonga o efeito da química, reequilibra cargas iônicas, meabilidade dos fios fica incrível, compatível com todas as químicas, tá? Até mesmo as alcalinas, porque esse passo, ele realmente é um tratamento. Então, você pode usar com tudo. Eu deixei agir 15 minutos e enxaguei, tá? Depois desse processo, não sei o que tá acontecendo hoje. Eu tô aqui narrando esse vídeo pra vocês, ele tá passando moto pra caramba na rua, cachorro latindo direto, periquito, papagaio, vizinho. Gente, que coisa! E eu preciso pedir desculpa pra vocês, porque vai ter esses pouquinhos de ruído aí no áudio, tá? Mas olha o resultado do cabelo, gente. Que incrível que ele ficou, ficou maravilhoso. Eu sou apaixonada pelos produtos da Borabella. Tem muita qualidade, tem um preço excelente, tá? A gente tem cupom de desconto, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Vou deixar o site, né? Pra ficar mais fácil, cupom de desconto da Borabella. Vou deixar também o site DMQ, o cupom de desconto DMQ pra vocês, tá bom? Que aí fica mais fácil pra vocês. E também depois vou colocar fixo nos comentários também daqui do YouTube. Porque aí também já fica ali pra vocês logo fixado no primeiro comentário. Vocês conseguem ver. Porque às vezes vocês... Eu falo pra vocês olharem a descrição. E aí eu não sei o que acontece. Acho que vocês não conseguem achar a descrição. Ou às vezes tem até mesmo preguiça de ler tudo que tá ali. Então pra facilitar, ultimamente eu tô colocando como comentário também essas partes importantes. Onde vocês acham, cupom, tá? Pra facilitar a vida de vocês. Os produtos usados também vai tá aqui na descrição pra vocês, tá? Pra vocês verem o nome de cada produtinho que usou pra ficar mais fácil também. Pra facilitar ainda mais pra vocês, tá vendo? Como isso é legal. Então já valoriza aqui. Se não for inscrito, se inscrevam no canal. Comenta aqui embaixo. Deixa o like. Porque o like também é muito importante. Compartilhar o vídeo também ajuda demais. Gente, eu quero chegar nos 100 mil inscritos. Tô no 44 mil ainda. Ajuda aqui a cabeleireira de vocês. Conseguir alcançar a plaquinha de 100 mil inscritos. E olha esse cabelo. O cabelo dela, ela tem bastante cabelo, como vocês podem ver. E esse cabelo tende a embaraçar muito. Porque já é da estrutura do cabelo dela, tá? Ele embaraça mesmo. O cabelo tá perfeito. Ela já lavou já mais duas vezes na casa dela depois que a gente fez. O cabelo continua lisinho. Ela não usa fonte de calor. Ela só lava o cabelo. Deixa ele secar sozinho. E ele fica liso assim, maravilhoso, magnífico, tá? Essa escolha dela na Borabella Selagem 3D foi perfeita, né? Porque é um produto surreal de maravilhoso. E quando eu falo, gente, é porque eu gosto mesmo, tá? Eu só trago produtos aqui pra vocês no canal. Produtos que eu uso no meu salão, no meu dia a dia. Que entregam resultados, tá? Que são satisfatórios. E que principalmente tem um custo-benefício acessível. Então, até mesmo você que é cabeleireira iniciante, cabeleireira iniciante, profissional que tá começando agora. Consegue comprar. Porque o produto é muito bom. E você consegue fazer um investimento pequeno e conseguir trabalhar. E olha quanto ficou maravilhoso esse cabelo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fique com Deus.